Amor, quando eu te conheci, eu não imaginava que a gente estaria aqui hoje, nos casando, mas isso na agenda de Deus já estava marcado. Before I took a breath, You breathed Your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the night, and I, I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, You give Yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah, yeah. Vida é essa que são feitas de escolha. E hoje eu escolho você para ser minha esposa, minha amiga, minha companheira, minha conselheira, minha intercessora, minha eterna namorada e mãe dos meus filhos. E hoje eu escolho você para ser minha esposa, minha mãe dos meus filhos. E hoje eu escolho você para ser minha esposa, minha mãe dos meus filhos. E hoje eu escolho você para ser minha esposa, minha mãe dos meus filhos. E hoje eu escolho você para ser minha esposa, minha mãe dos meus filhos. E hoje eu escolho você para ser minha esposa, minha mãe dos meus filhos. E hoje eu escolho você para ser minha esposa, minha mãe dos meus filhos. Eu escolho você para ser minha esposa, minha esposa, minha esposa, minha esposa, minha esposa. Eu escolho você para ser minha esposa, minha esposa, minha esposa, minha esposa, minha esposa. Mesmo quando eu não quero. Isabela, Isabelin. Amo suas brincadeiras, ou quase todas. Amo suas dancinhas. A sua pipoca. Amo a gente juntos. Amo suas dancinhas. 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 Obrigado.